Pelo jeito é uma assunção de pé direito, bola perigosa para o Fábio, em dois tempos fazer a defesa, Montijo e Marcos. Arbitragem autoriza, Montijo, pé direito, Marcos! Excelente a cobrança de Montijo, excelente a defesa do goleiro, tanta canteão do mundo Marcos por todos os ângulos. Para você curtir a excelente cobrança do Montijo. Abre a bola para a esquerda, quem recebe é o Fabrício, desce o Palmeiras, Fabrício, pé esquerda, risco, outro gol, Fábio! O goleirão do Cruzeiro foi seguro, você vê de novo o chute do Fabrício. A bola veio mascada, veio enjoada, veio difícil, por outro ângulo para você ver, ó. Marquinhos para lá, Eric Cardos vai experimentar de pé esquerdo, Marcos, na dúvida, jogou para a linha de fundo na bola de segurança. Arbitragem autoriza, Assunção, pé direito, Fábio, no canto direito, não deu o rebote, faz a defesa, o goleiro do Cruzeiro. Marcos Assunção, 34 anos. Arbitragem autoriza, Assunção de pé direito, bola que viaja, o árbitro entrega a penalti! Tem quatro minutos, a arbitragem autoriza, para a cobrança, Kleber, de pé direito, correu, Kleber bateu! Gol do Palmeiras! Kleber, da alegria do torcedor do Palmeiras, que marca a presença do Pacaibu, Kleber, no centro do gol, o Fábio Arris com canto, por todos os ângulos, para você curtir o gol de Kleber, que saiu, não comemorou, em respeito ao Cruzeiro. Tem posse de bola mais uma vez, o Valdívia trabalhou com o Edinho Arris, contra o gol, para a defesa do goleiro, o Fábio! Aí o Kleber sendo abraçado ali, vem cobrança de escanteio, bola para a área! Gol do Palmeiras! Na cobrança de escanteio do Marcos Assunção, no toque do Maurício Ramos, para você ver de novo, o toque do Maurício, matando o goleiro, o Fábio, por todos os ângulos, a cobrança da Assunção, pelo toque do Maurício Ramos, na diagonal, por todos os ângulos, para você torcedor do Palmeiras, curtir o segundo gol do Palmeiras. Aos 38 desse primeiro tempo, o zagueiro Maurício Ramos marca, dois Palmeiras, zero, Cruzeiro! O jogo, o Renan, essa bola no meio é sempre perigosa, vai sobrar no Kleber, vai sobrar no Palmeiras! Mas a bola chamada da direita, que aparece por lá no Henrique! A jogada bonita, vem cruzamento, vem balabrada do Thiago Ribeiro, rebote do Rocha, de pé em cima do desvio! Gol do Cruzeiro! A de lançamento para o Farias, Farias teve dificuldades, achou no espaço, gol, pé direito, arrisca pro gol, bola pra fora! As opções do técnico Kuka, agora Rafael, Romulo, Fatu, Everton e Alisson, vem cruzeiro, Montijo! Gol do Cruzeiro! Montijo, número 10! Aqui vem no ataque de novo o time do Palmeiras, Everton! Descobou a bola, vai embora! O Fábio reclama com seus companheiros que o Everton deu o corte pra cima do Marquinhos! E a joga na alvo, o Fábio joga a bola pra fora! Isola a bola, faz lançamento pro Kleber! Kleber com o Leo! O Kleber tá reclamando com o Everton Roberto Lopes! O Álvaro não interpretou falta não! O Rocha do Thiago Ribeiro, bola voltou pro Rocha pro Thiago Ribeiro, condição legal, fechou o Farias, fechou o Farias! Gol do Cruzeiro!